Saravás Crianças, ô Nibejada! Salve todas as crianças! Antes do sol nascer, da lua se esconder, da madrugada chegar, madrugada chegar. Antes do sol nascer, da lua se esconder, da madrugada chegar, a lua clareia a mata, ela é prateada. Quando clareia a beira mar, eu vi as crianças brincando na beira d'água, para saudar e manjar. Eu vi as crianças brincando na beira d'água, para saudar e manjar. Antes do sol nascer, da lua se esconder, da madrugada chegar, madrugada chegar. Antes do sol nascer, da lua se esconder, da madrugada chegar, a lua clareia a mata, ela é prateada. Quando clareia a beira mar, eu vi as crianças brincando na beira d'água, para saudar e manjar. Antes do sol nascer, da lua se esconder, da madrugada chegar, madrugada chegar. Antes do sol nascer, da lua se esconder, da madrugada chegar, a lua clareia a mata, ela é prateada. Como clareia a beira mar, eu vi as crianças brincando na beira d'água, para saudar e manjar. Eu vi as crianças brincando na beira d'água, para saudar e manjar. Oh, me beijada, sarava as crianças.